Estamos um pouco perdidos A gente se vê no shopping, não é sem shopping, é outro shopping, mas só que Chegamos agora Olá pessoal, eu sou a Amorinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou pela primeira vez no cinema, não é incrível isso? Se você também achou incrível, me mostra deixando seu like E compartilha com seus amigos pra eles verem esse cinema pra pet Só que infelizmente a panqueca não vai O que? Eu não vou? É, infelizmente a panqueca não vai poder ir porque vocês conhecem ela Vocês viram o vídeo dela lá no parque e não foi muito bom E ela não é muito sociável, a gente tá ainda adestrando ela Fazendo ela se acostumar com as pessoas porque ela recebeu maus tratos e tudo Então não vai ter como levar ela porque ela não vai se comportar muito bem lá Mas agora eu tô fazendo o que? Eu tô cansando ela pra ela não ficar bagunçando a casa e destruindo Não é, panqueca? Eu não tô nem um pouco cansada Vamos cansar um pouquinho você, não é, Amor? É mesmo, tem que cansar que senão ela vira um furacão Me dá isso daqui Me dá, me dá isso daqui Solta, leão Você vai ver se você não soltar, hein Ah, me dá isso daqui Ah, solta isso Solta Eu sou mais forte que você Eu acho que é o contrário Me dá isso daqui Volta aqui, deixa eu pegar Me dá Ah, não acho que eu vou ficar aqui mesmo Aqui tá tão gostosinho Me dá, Ivo Me peguei Me dá isso daqui Agora eu vou pegar Solta, esse é meu Para de ficar correndo atrás disso Para Solta Meu Deus do céu, você tá louca Para com isso, panqueca Ai, panqueca, você não cansa? Eu cansei já Eu não cansei Eu não, então dá Mas vamos brincar mais um pouquinho Ah, não, agora solta Solta isso, me tem mim Bora Ai, ai, panqueca É o brinquedo, não é a mão, não Ai, cansei Mas enfim Nós fomos convidados pela Petico Para assistir um filmezinho de dog E Acompanhando Amora Porque hoje É cinema Para pet Amora O que você acha De assistir um filmezão com a gente, hein? Muito bom Vai ficar quietinha Ou não? Ai, já não sei Acho que não, né? Depende de quem vai estar lá Ele fica brincando com os outros cachorros lá E lembrando Comprando na Petico Com o cupom da Amora Você recebe um descontão maravilhoso E um presentinho bem especial E a Box Petico É o melhor presente Que você pode dar para o seu pet Vamos ver a mamãe Como é que ela está? Vamos? Vou apacar um bom Vocês vão descer, né? Você vai descer com a cara Pessoal, não liguem O quarto que está bagunçado Porque a Paty bagunçou tudo Eu não Nós todos Olha o cabelinho rosa dela Eu que fiz É verdade Está pronta? Está pronta Preparada? Preparada Então bora Porque a gente está atrasado já Olá pessoal Estamos dentro do carro Eu nem terminei de maquiagem ainda, amor Vou fazer tudo aqui no carro mesmo Mas o mais importante eu fiz Eu arrumei o cabelo e... Qualquer roupa A mulher de roupa A Marinha está ali Se deliciando como vem E já já Estaremos lá O único problema Que é lá No Morumbi No Shopping Morumbi E a gente está em Guarulhos E... Estamos atrasado Começa a 10 horas E agora 9h14 E agora 9h14 Ixi Maria A gente vai chegar lá 9h58 Tudo bem 9h58 ainda está... Tudo bem Opa, já chegou? Ainda não Poxa Uhul Chegamos Estamos um pouco perdidos E ele está um pouco nervoso É... A gente vê no shopping Não é esse shopping É outro shopping Mas só que Cadê o endereço? Sumiu Eu estava com um endereço No meu outro celular E aí Quando a gente Quando eu passei Para esse outro celular Um novo Que é o antigo dele Enfim É... Acabou excluindo Todas as imagens Senão eu não tenho mais nada E aí eu peguei E coloquei o endereço Do shopping E deu um outro Tipo Não era um shopping Aquilo, né? É um shopping Mas é um shopping Morumbi Só tem teatro lá Então Só tem teatro E agora A gente está indo Para onde a gente Acha que é Né, amor? Chegamos agora A morinha está aqui Oi Estamos atrasados E estamos bem atrasados É 10h30 e pouco 10h37 10h40 E era para estar aqui Às 10h Mas enfim Espero que ele desculpe a gente Ai, finalmente Que a gente chegou, hein? Agora vamos logo Que a gente já está atrasado Não quero perder o filme Oi, tudo bom? Nossa, como é que você consegue andar assim? Você é um super cão mesmo, hein? Ah, eu não gravei para o YouTube, amor No tapete verde Não gravou para o YouTube Mas está toda essa parte Lá no TikTok e no Instagram Vou tirar uma foto E ganhou pipoquinha, Amora É Ué, o que está acontecendo aqui? Amora 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 Oi, quem foi? Opa Eu estava assistindo o filme Amora Estava assistindo o filme E estava todo mundo feliz Ai, esse filme lança dia 19 de maio, tá? Então vai assistir Porque é muito bom E aí, amor O que você achou do filme? Eu achei maravilhoso Foi muito bom Eu gostei muito, muito E a Amora ficou quietinha Não sei nem se dá para ver a Amora Olha a Amora Eu gostei Eu achei muito legal o filme Ensina muito, né? Ah, onde é que eu vou primeiro? Ah, deixa eu ver Acho que vou ali Bora, vem Vamos lá, pai Quero tirar mais fotos Conseguimos Foi tudo Deu tudo certo Maravilha A gente fez uma entrevista lá, né amor? Quisemos Mais você É Ainda bem, né? Porque a última foi você É, a última foi eu Saí no jornal Foi tão legal Quando você ia, Amora? Agora para casa E vamos abrir Uns presentinhos apetitos Sim Vamos ver tudo que tem, hein? E agora Estamos em casa Chegamos Chegamos, amorinha Pampi Sentiu saudade de a gente? Eu não, tá louco Amorinha gostou de lá Coitada da panqueca Você ia gostar Mas você é muito Bagunceira Estou editando aqui As fotos que a gente tirou lá Vamos postar todas as fotinhos Nos nossos Instagrams Da Amora Da Pathy Entendeu? Tá bom Nós ganhamos bastante coisa E aí Nós vamos abrir agora para vocês Né, amor? Tá, primeiro mostra Esse saquinho aí Que a Petico mandou Deu, né? Eu achei isso aqui bem legal Ah, olha É tipo uma bolsinha térmica, né? Sim Fecha o zíper aqui É tipo Linda Linda, maravilhosa Bora E é uma Uma sacolinha também Para levar coisinha de pet Ó, você vê que ele divide Tem a parte de cima E tem a parte térmica É a parte de baixa térmica Que pode levar a linha de lado Para o pet Tudo E aqui Cobertorzinho Ração Muito Então pode viajar com pet Alguma coisa assim, né? É A gente ganhou deles Do cinema mesmo Sim Esse produtinho Natural Muito legal Tem que ir Olha, parece que tem coisa dentro do É, parece ser recheado Parece ser recheado de cuis Agora eu estou ansioso para esse, amor Eu também Ó, Dog Aventura de uma vida E se você conseguir assistir esse filme Assista Porque é muito bom esse filme Mostra o companheirismo dos pets O amor que eles têm pela gente E a gente tem por eles E É só assistindo Para vocês entenderem Agora abrimos Vamos abrir Tantantã Tantantã Panqueca, sai daí Panqueca Eu estou vendo aqui Ó o perigo, ó o perigo Criança Eu estou risada da cara do perigo Criança Tadã Ó, uma box de petico Não poderia faltar uma box de petico Não, poderia mesmo Não, deixa para abrir depois Tá bom, tá bom Que linda Temos bastante petiscos por aqui Nossa Mora Você vai se esbaldar E panqueca também É Panqueca Aí é perigoso Sai daí Sai daí Só não bagunça as coisas Petisco Esse aqui é natural Igual Esse aqui que a gente recebeu Mas esse aqui é de banana O outro é de kiwi Por quê? Deixa eu mostrar O outro é de kiwi Ah Esse aqui é bom A panqueca derrubou Ah Tem umedecido Patas, pelos, orelhas, focinho E partes íntimas Isso daqui é muito legal, ok? Uhum O que tem aqui dentro É o que mais pesa O quê? Então Eu vou mostrar para vocês Agora Eita O que é isso? Vinho 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 Ou champanhe A gente não bebe A gente não bebe É da patas Mas quem sabe A gente experimenta É Conhe Da patas Vamos continuar Acabou Lembrando que Se você usar o cupom da Amora Você ganha um descontar E um presentão também Sim E aí, vamos ver? Vamos, abre aí Curiosos Ah Ah, foi a mesma coisa desse mês É, igualzinho Agora um pão panqueca Pra mim É, foi antes Agora eu posso brincar? Fala aí É verdade, eu posso? Deixa eu brincar aqui Eu posso ou não posso? É? Acho que ela vai gostar disso aqui Aqui Dá isso aqui Me dá O que tem mais na box? Tem a revistinha Eu amo essa revista É uma deles Esse daqui Depois a gente fala sobre ele É O banquedinho Opa, o que é isso? O banquete eu também adoro Isso aqui tá muito bom O que tem mais aí, mãe? Mãe Chico Tem bifinho Também tem Esse bifinho aqui É De maçã com canela E muito obrigado, Petico Por nos convidar Para assistir esse filme maravilhoso Sim Foi a primeira experiência Da Amora no cinema Então foi muito, muito especial Pra gente, né amor? E pra Amora também Sim, foi muito especial Conheci várias pessoas legais E eu amei o filme Mas agora é a hora do não beijo Quem encontrou essa hashtag Foi muito ninja Porque tava muito difícil E o meu pai ainda não escreveu Funko com o Só pra ver se vocês estavam chutando Ou encontrando mesmo a hashtag Mas as primeiras quatro pessoas foram Mariana, João, Janine e Matheus Um nome beijo pra vocês Um beijo pra todos vocês Muito obrigado por seguir a gente Agora não esquece de achar A hashtag escondida nesse vídeo Deixar seu like E se inscrever no meu canal Porque eu tô a Roma Meio milhão de inscritos E compartilhar pros seus amigos Um beijo da Amorinha E tchau Panqueca Você gosta de comer isso, né? Olha E aí E aí Obrigado.